Salve galera, Cranetalks, mais um vídeo de dica aqui, dessa vez aqui galera, uma dica do Retro Ativament, para quem gosta de jogo retro e gosta ainda de Atrás de Conquistas, segue a dica aí, espero que ajudem, então vamos lá. Bem galera, estou aqui no site do Retro Ativament, ele é basicamente aqui um site onde a comunidade se reúne para Just Atrás de Conquistas, que nem um IPST ou PSN Profiles, onde você pode jogar jogos antigos, desde Atari até no máximo Playstation 1 que eles estão abrangendo, normalmente a maneira que eles fazem para isso, eles colocam nos downloads assim, o emulador, já aceitando as conquistas, mas a minha recomendação é usar o Retro Art, que eu já fiz vídeo, também ensinando, espero que ajudem aí, para quem gosta de Atrás de Conquistas de Jogos Antigos, espero que gostem, não se preocupe que eu vou colocar essa informação na descrição, e é isso aí galera, fica a dica aí, e é isso aí galera, quem vem não esquece de deixar aquele like lá e compartilhar para dar aquela força se inscrever se for inscrito, e é isso aí, nos vemos então em um próximo vídeo galera, falou!